Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe Pax na área. Pessoal, estamos aqui com os nossos três lobinhos. Esse aqui tá tentando subir na árvore, a cabeça tá abogada. Um desses aqui é o Miles, que eu não sei o que é aqui, né? E esse aqui é o Júnior, Miles Júnior. Um desses, sei lá, o Miles Júnior. E vamos ver o nome deste. Sei lá, cósmicos. Acho o nome legal, cósmicos. Vamos pra casa? Bonitinhos. Aqui. Tá que nem ela. Depois eu tenho que precisar mais carne, só pra garantir. Nossa, a família cresceu. Vem, entra, entra, entrando, entrando. Entra. Miles, entra. Isso, bom garoto. Ah, não. Isso é o Miles. Cósmicos, Miles Júnior, entra, hein? Ah, então vocês ficam ali fora. É que eu não posso dizer isso. Tem que ir junto com eles. Sinto isso, não sei porquê. Eu não gosto de sair sozinhos, coitados. Vamos caçar? Vamos. Vamos. É, eu vou deixar isso aqui. Olha, louco, 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 louco. Outro louco, outro louco. Preciso de... Ossu, 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 ossu. Um louco, 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 louco. Cadê os outros? Um. Um. Peço de um. Cadê os meus, cadê os meus, cadê os meus, cadê os meus, cadê aqui? Miles, Miles Júnior, póssegos. Bom garoto, vamos. Não. Vamos lá, ataque. Podem ir. Um. 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 Bom garoto. Vamos. Venho. Ah, deixa eu... Vamos lá, ataque. Bom garoto. Cadê o Miles Júnior? Ah. Coitado. Vamos correr. Vamos lá, tá cá. Ai. Ai, vou morrer. Bom garoto, bom garoto. Vou te matar isso com carne podre. Agora é Enderman. Ai, morri. Enderman. Eu vou te matar. Cadê você, Enderman? Vou te matar. Oh, ué. Com esse barulho. Com esse barulho. Venham, crianças. Podem entrar. Isso, cadê o outro? Ah. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê os outros? Ai. Ai. Cada um. Ah. Como é que eu caí aqui? Essa doeu. Deixa ela vir. Aí vocês atacam. Muito ruim. Boa. Bom garoto. Isso. Bom. Você já cresceu? Ai, que lindo. Já cresceu. Mas Junior cresceu. Ai. Saiu. Que ótimo. Mas eu vou cair aqui. Sem querer ainda. Eu sempre quero aqui. Não sei como. Ai. Sai. Sai. Uma. Ajudem. Ajudem. Ai. Mata eles. Mata eles. Mata eles. Mata eles. O que é isso? Não, você não matou nenhum dos meus cachorros, né? Não, os meus cachorros, vocês três estão aqui, ele matou o outro. Eu tenho que fazer esse carinho aqui, eu não quero que esse morro. Eu quero ir aos meus cachorros mortos. Eu quero ir aos meus cachorros. Eu quero que vocês fiquem aqui bonitinho. Eu não quero ver vocês morrerem. Quê? Tá, ok. Ai! Idiotas. Deu, morreu. Vem, Totó. Totó? Não, Totó. Vem. Vem, Totó. Vem, Totó. Vem, Totó. Vem, Totó. Vem pra casa. Deixa eu não barco aqui. A gente vai morrer, Totó. Vem, Totó. Vem, Miles, ou Miles Junior, ou... Ó, assim, muito sei, mas... Vem, criança. Vem, entra. Isso, bom. Pãozinho. Ok. Vem, vamos lá. Eu não quero ficar com essa quantidade de fita Quantidade Pequeníssima Despesão, hein Ainda tem o outro Vem Desculpa Tô, tô Ô, negrinho Não Não fica triste comigo Queria que você viesse junto Queria que você ficasse ali sentado pra sempre Cora Nossa Rápido, hein Hum, deixa eu tirar uma ideia Não, tá aqui Nada Não, tá aqui Rápido, Rápido Rápido, Rápido Isso, bonitos Bonitos Isso Feliz Agora vamos voltar pra casa Olha, uma vaca Vocês sabem o que fazer, né Lá Matem Pedir mais carne Inserir duas carnes pra cada um Não dá certo o que eu quero fazer Vamos guardar minhas coisas aqui Sai Bom, pessoal Se gostaram do vídeo Deixa eu deixar um like Se não for esquecido Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos E até a próxima Rápido, Fortnite Dê, Dê Dê Deu.